Mulheres no frio, ah eu gosto do frio porque eu fico mais estilosa Homens no frio, cadê o meu bilão? Tomeu! Eis que o Orochimaru está com desejo de comer algo doce e vai ao supermercado O Kakashi quando viu o Tobe sem máscara Pera lá, eu conheço esse maluco Quem é tu, doidão? Eu pergunto que horas são A pessoa fala, são 15 para as 7 Eu com 8 anos tentando decifrar esse enigma São 7 horas? 15 é o que? 3 horas? O Naruto depois do Kakashi acertar 1.000 anos de morte nele O Kakashi vagando pela Vila da Folha Disfarçado de fotógrafo Que vila legal! Tô enganando geral Você foi muito bem na nossa seleção, mas resta uma pergunta Quando um ninja deve atacar? Cara, eu vou confessar pra vocês que eu não lembro Eu sou igual o Naruto, doidão Ai, essas coisas não me definem Eu não acredito em signo Sou o Naruto Ô louco, eu sou o Gaara Quem você seria, borracha? Comenta aí embaixo Mano, em dezembro seria o Madara Ah, não, mano Eu sou o Gaara, mas eu queria ser o Itachi O clã Uchiha Há um infiltrado entre nós Hashirama e Madara criaram Konoha O Naruto Tem vaga pra DM? Você é a DM do grupo Tô certo! E o Hashirama pegando uma biju na mão Como se fosse um brinquedinho Ora, ora Aí me perguntam porque ele era chamado de Deus Shinobi, né? Olha aí, olha O Goku e o Naruto se encontrando no Fortnite Sim, pra você que não sabe O Goku vai ser lançado no Fortnite, cara Os vazamentos dizem isso Qualquer semelhança É mera coincidência Apenas levar a força o Naruto? Não, 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 não O Itachi tem educação Bater na porta e convidar o Naruto de forma educada Isso sim Educação é para poucos, tá? Eis que você está assistindo a luta do Gaara e do Rock Lee Ao som de Link Park Arrepia até a alma Aquela estudante vem todos os dias aqui Sério? Uau! Ela deve ser muito inteligente Eles não sabem de nada Tô roubando o Wi-Fi da biblioteca Só pra assistir Naruto O Kakashi depois de usar o Sharingan por 3 minutos em uma missão Hora de mimi, né? Parte o cama do hospital Outras pessoas De casalzinho assistindo Rock Lee vs Gaara O som de Link Park Eu Sozinho como sempre Eu com 8 anos Depois de ter assistido 2 episódios de Naruto Eu sou muito rápido Isso sim é velocidade Esquilo voador Naruto Qualquer semelhança É mera coincidência, tá? Mãe, o chuveiro queimou O que que aconteceu? Não sei Eu saindo do banheiro Depois de 50 minutos Não faço ideia, mamãe Tá uma fumaça lá dentro Em todo inverno eu estouro um chuveiro, mano Eu gosto de usar no máximo Estourando tudo Eu no canto da festa sozinho Porque meu único amigo está conversando com outras pessoas Vou esperar o Juninho aqui Eu que não vou lá naquele meio Tá cheio de gente Ninguém Ah Os membros do Kansarutobi Coroca, meu irmão Por que choras, Tsunade? Por que choras? O Jugo claramente baixou o app Barriga Tanquinho Em 30 dias Que isso? O pai tá no shape, hein? Caraca O Naruto tá te observando Pra ter certeza que você não vai desistir Você não seria louco de desistir, né, borracha? Eu todos os dias Eu em ano de Copa Padrão, tá? Padrão Será que esse ano a gente vence a Copa? Eu confio, clã O Itachi com 10 anos Entrando na Ambu e se tornando capitão O resumo perfeito O anãozinho O anãozinho chegando Se algum dia você quiser me dar um presente Fica aí uma bela sugestão Pode mandar pra mim que eu quero, hein? Cê é louco, mano Ficou perfeito Eu depois de maratonar Naruto Pela milésima vez Talvez eu tenha passado dos limites Mas eu tô certo! É isso mesmo que eu tenho que fazer Eu não sei Acho que eu ando vendo coisas, sabe? Acho que eu tô consumindo Conteúdo de Naruto demais Cara, até no céu, doidão Caraca Como eu sou pros outros? Cara, fechada, né, pai? Tá maluco? Não olha torto, não Como eu realmente sou Ai, ai, eu sou fofinho Mas apenas pra poucos, tá? Apenas pra poucos Sorriso que você só pode ver uma vez na vida Aproveita, borracha Esse é aquele momento em que você deixa o like no vídeo E se inscreve nesse canal Essa imagem é muito rara Absolutamente qualquer coisa O Gaara no clássico Padrão Porque no time 8 O Cão Guia fica com o Kiba Sendo que tem dois cegos no time Não faz sentido nenhum, né, mano? Esse time tá todo errado Eu assistindo Naruto Opa, mensagem do meu vizinho Aconteceu alguma coisa? Tô ouvindo seu choro daqui Não me lembra Não Não me lembra Era assim que muitos queriam que o Naruto estivesse em Boruto Falar pra vocês? Até que ficou bonitinho Mas tá meio esquisitinho Acho que tem muito cabelo A tatuagem mais fofa que vocês verão hoje O quê? A cura é minha Eis que você abre o olho quando está beijando outra pessoa E acaba encontrando ela assim Meu Deus Vocês beijam de olho aberto, borracha? Calma lá, fecha o olho O Kishimoto perdeu a oportunidade de criar Um casalzão Eu apoiaria, tá? Casalzão, tá? Casalzão Ninguém Ah, os personagens de Naruto Saudade desse foco, saudade É impossível não chorar assistindo Naruto Em pelo menos um desses momentos Escorregou um cisco no seu olho Fala sério Encomenda saiu para entrega Eu vendo se o carteiro tá chegando Hehehe Da janela eu não saio O demônio cobertor Eu debaixo dele Tô safe Tô protegido Quando alguém vem falar mal do Naruto pra mim Nós não fazemos isso aqui Nós não fazemos isso aqui, amigão A vila da folha sendo atacada Todo mundo preso em um genjutsu O Shikamaru Mimi, né, clã? Partiu tirar uma sanequinha Vocês já perceberam que o time do Minato É responsável pela metade da história de Naruto? O Minato é o pai do protagonista O Kakashi treina o protagonista O Obito é o motivo de toda a guerra E a Rin também Mano Pessoas que não assistiram Boruto Depois de terminar o Naruto Olha aí Olha aí o que vocês estão perdendo Em Boruto a gente tem a deusa Himawari, borracha Tem que ir lá ver Quando você tem o Kurama vírus Ou não Ou não Hoje eu durmo cedo Eu às três horas da madrugada Por que o Kakashi é tão lindo? Pesquisar Na madrugada as pesquisas do Google São mó aleatório Fala sério O Kakashi chama a Sakura de inútil De um jeito diferente Mesmo se você for lá O que você poderá fazer? Caraca, Kakashi Sensei tá me chamando de inútil Na cara dura Meus parentes falando que Naruto é do demônio Eu já pistola querendo seguir os passos do Itachi Não fala do meu Naruto Meu médico disse que era conjuntivite Mas tenho certeza que eu estou despertando o Sharingan Não tenho dúvidas Quem nunca tentou despertar o Sharingan não sabe qual é essa sensação, tá? Vai cara, faz um ninjutsu aí pra nós ver, mano Só um, cara Só um O jutsu clone das sombras é uma técnica proibida e muito difícil de usar Naruto cinco minutos depois de roubar o percaminho Calma, Naruto tem um poder que mais nenhum outro tem Protagonismo Sabonete que mata 99% das bactérias Aquele 1% Não 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 Tenho 23 anos Sou independente E não devo satisfação pra ninguém A minha mãe fala Se você não comer Eu vou chamar o Naruto pra ele ver que você não vai ser um ninja Não, mãe Não fala pro Naruto que eu não comi tudo Eu já tô comendo Não precisa chamar ele aqui, mãe Eu já tô comendo Eu já tô comendo